Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Justiça Federal do Rio rejeita a ação e mantém indulto a Daniel Silveira. A Justiça Federal do Rio decidiu, no fim da tarde desta segunda-feira, que está mantida a vigência do decreto de Jair Bolsonaro que concedeu o indulto, a graça, ao deputado Daniel Silveira, PT-DRJ. Uma ação popular foi impetrada na semana passada contra a concessão feita pelo presidente da República a seu aliado. O argumento era que o ato é inconstitucional dada a proximidade entre Bolsonaro e Silveira. A Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu a legalidade do decreto na ação. A sentença a favor de Silveira foi do juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 12ª Vara Federal do Rio. O magistrado extinguiu a ação sem julgar o mérito. Ele entendeu que, como já há uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, impetrada pela rede com o mesmo conteúdo e pedido. Não há necessidade da apreciação no Rio, o que se chama de litispendência. Foi uma posição de cautela. A doutrina e a jurisprudência apontam como soluções para essa questão a reunião dos processos para processamento conjunto, a extinção ou a suspensão de uma das ações coletivas. A reunião da presente ação com as ações propostas perante o STF encontra óbice na regra absoluta de competência prevista na Constituição Federal, afirmou o juiz na sentença. Com a decisão, quaisquer outras ações populares contra o indulto de Bolsonaro para Silveira recairá sobre a responsabilidade do juiz Aguiar. Mas com essa sentença, toda ação dessa natureza será julgada pelo STF.